Vamos orar antes de mais nada, Deus fala o nosso coração pela obra do Teu Santo Espírito, edifica a Tua igreja, para que saímos daqui, ó Deus, prontos para enfrentar a vida cristã aí fora, campo missionário, lugar para proclamarmos o Rei dos Reis e o Senhor da Glória, oramos em nome Dele, o Senhor Jesus Cristo, amém. Bom, vamos lá, são vários versículos, eu não vou jogar ali no telão, eu pensei o seguinte, gente, uma palestra à tarde, depois do almoço, nesse clima fresquinho de Campina Grande, só vai da crente, só vai da gente comprometida com o reino, então pega a sua Bíblia, se ela estiver em papel, no iPad, no iPhone, no iPin, onde ela estiver, pega ela aí, eu não vou projetar nada, porque se você não pesquisar comigo, você dorme, se bem que eu estava sentado ali, eu vim na palestra do pastor Ricardo e não dormi, de tão boa que foi, e o tema é interessantíssimo. Nós vamos falar sobre uma coisa que está sendo esquecida na teologia, principalmente na perspectiva escatológica, e eu queria começar com vocês, com Hebreus 12, 14. Em Hebreus 12, 14, acharam aí? Vamos ler juntos quem achou, Hebreus 12, 14. Vamos lá, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos repetir? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou falar por 38 minutos, que já se passaram dois, e depois eu abro para perguntas, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa do versículo é entender os nossos relacionamentos horizontais. Uma das grandes características do cristianismo saudável, se você pudesse perguntar assim, pastor, até onde eu posso andar, cameraman? Até aqui? Eu não aguento ficar parado. Aqui? Então tá bom. Uma das características de quem vai herdar o reino dos céus, é que ele tem relacionamentos horizontais saudáveis. Nós estamos perdendo essa perspectiva. Relacionamentos horizontais saudáveis. Nós somos a geração que diz o que quer, quando quer, para quem quer. E essa geração quase que está construindo um hino. Tô nem aí, tô nem aí. Já entenderam onde eu quero chegar. Nós estamos nos secularizando. E a internet, o Instagram, o TikTok, o Facebook, deu a todos nós a capacidade de sermos comunicadores. Todo mundo agora é dono de uma rede de comunicação. Todo mundo agora tem uma televisão própria. Você agora é o dono da sua rede Globo, Record, Bandeirantes. Você é o proprietário da sua rede de comunicação. E tem a minha tristeza, e eu vou falar aqui bem abertamente com vocês, é perceber que o cristianismo, até mesmo dentro da sua liderança, caiu em uma grande armadilha. Eu posso pregar dois tipos de sermões aqui para você. Eu posso pregar um sermão bíblico, ou posso pregar um sermão do tipo agrada plateia. Eu tenho certeza que a grada plateia lota, mas lota de lotar mesmo. E algumas pessoas descobriram isso, inclusive líderes evangélicos descobriram isso. Alguns que nem eram líderes evangélicos, de repente, se tornaram sem produzir absolutamente nada. É só falar mal dos outros. É só criticar outro. É só criticar o pensamento do outro, a teologia do outro, a pregação do outro. E aí, nós estamos numa época terrível. O século XXI está colhendo já os frutos, onde não há mais paz uns para com outros. Uma das características da santificação é a paz interior e nos seus relacionamentos. O que é fruto do Espírito, gente? Mancidão, longanimidade, bondade, fidelidade. Tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. Domínio próprio. Tudo é relacionamento. Mas nós estamos cada vez mais vendo na internet, gente que descobriu o jeito de criar seguidores, falando mal uns dos outros, dentro do cristianismo. Não vou falar fora. Vou falar dentro do cristianismo. Vocês viram, o pastor fulano tal disse isso. Você viu aquela irmã fulano tal disse aquilo. Espera aí. Quem é que ganha quando o reino está dividido? Nós viemos aqui para evangelizar ou para dividir o reino? Qual é a característica do céu? Não tem denominação, meu querido. No céu nós somos todos o povo de Deus. Lá não existe. Você não vai entrar na Nova Jerusalém dizendo assim, ali é a igreja presbiteriana, ali é a igreja batista, ali é a Assembleia de Deus. Não existe isso. Somos só um povo só. Um só rei, um só reino, uma só nação. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Seguir a santificação, diz o texto, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês se lembram do texto de Mateus, quando Jesus diz que na volta dele, muitos irão correr até ele, dizendo o Senhor em teu nome fizemos milagres, em teu nome falamos em línguas, em teu nome escrevemos compêndios teológicos, em teu nome fomos isso. Ele vai dizer o quê? Afastai-vos de mim. Vocês praticaram iniquidade. Mas qual é a característica do texto? O texto continua, o texto diz que Jesus diz, vinde benditos de meu Pai. Perceba, na vinda de Cristo, os que se acham religiosos, que construíram uma carreira, entre aspas, de muito sucesso, vão grudar nele, aqui estamos nós. Mas os que realmente vão herdar os céus, vão estar tão longe de Deus, por causa do temor e tremor, que ele vai ter que convidar. Vinde! Aí sabe o que o povo vai dizer? Nós, o texto diz, os santos vão dizer, nós Senhor? É sim, porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, estava nu e me vestisse, se os presos fossem me visitar. E os cristãos vão dizer, Senhor, olha só, ao invés de dizer, graças a Deus, Deus reconheceu as nossas boas obras, até a água que eu trouxe para o pregador, pode trazer aqui. Ele não quer aparecer. Ele vai dizer, vinde, mas quando? A resposta deles não é, oba, Deus nos reconheceu. A resposta deles é, no texto, Senhor, quando foi que te vimos? É quase como se o sujeito não se sentisse digno de entrar nos céus. Senhor, o Senhor tem certeza que somos nós mesmos? Quando é que nós te vimos com fome? Quando fizestes a um dos meus? Pequeninos, a mim fizestes. A salvação não é pelas obras, mas não existe salvação sem obras. Vou repetir, salvação não é pelas obras, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas não existe salvação sem obras. Até o ladrão na cruz, no último momento fez obras. Porque ele serviu de testemunho para todos nós. Até no último momento. Então, a santificação começa quando o toque da graça de Deus nos inunda. E é como chuva, eu gosto desse exemplo. Que cai do alto e rega a terra. Então, vem do vertical e esparrama no horizontal. Em nome de Jesus, não sigam mais youtubers que ficam famosos por criticarem evangélicos. Esquece. Isso não edifica. Pastor, mas nós precisamos purificar a igreja. Deixa que os teólogos fazem isso. Mas não é dando os seguidores que você vai ajudar. Cabe aos teólogos defender. Ir lá e falar, isso aqui é ensino errado, isso aqui é ruim. Deixa que os teólogos sabem a medida certa. E Deus levantou eles. Tiago 3.1. Ai dos mestres, porque será cobrado deles, maior juízo. Então, eu serei, no dia do julgamento, mais cobrado do que uma pessoa que não é teólogo. Você vê, não basta apanhar no pastorado. A gente ainda olha para frente e fala, hum. Tem misericórdia, Senhor. E tem gente que quer entrar ainda, mas deixa para lá. Primeira Pedro, 1.2. 1.2. Primeira Pedro, eleitos somos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Para quê? Para que o Espírito nos santifica? Para a obediência. E a aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Perceba, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, segundo a Tessalonicenses 2, versículo 13. Irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Como? Pela santificação. De quem? Do Espírito. E o que vem junto? A fé na verdade. Então, uma das características do cristão que vai realmente habitar os céus, Ele tem paz para com todos. Chega do clima de guerra. O mundo está divertindo as nossas custas. Este século está aí amando a ideia de cristãos, brigando com cristãos e dando seguidores, se tornando seguidores de youtubers que estão por aí, que não produzem absolutamente nada no seu ódio, fofoca evangélica. Eu fui já marcado várias vezes. O pessoal aí sabe o que é ser marcado, não é? Eles colocam um arroba, saiu um Leonardo, não é? E tal. E aí, mal sabem eles que eu nem mexo no meu Twitter. Raramente eu coloco coisa no meu Twitter, no meu Instagram. Tem gente que faz isso para mim. Eu falo, coloca uns versículos aí, o cara coloca. Oh, pastor. Eu falo, põe esse versículo aqui, legal. O cara com a ira faz a arte, coloca, não é? Eu falo, obrigado, irmão. De nada, pastor. Eu não tenho tempo para fazer isso, gente. De ficar achando, hum, essa árvore está muito amarela. Hum, essa aqui está verde. Eu não tenho tempo disso. Agora, quando você vê foto minha, agora mesmo estava voando com o Emílio Garofalo ontem, e aí a gente tirou foto lá no aeroporto. Aí sou eu mesmo. Então, nós precisamos aprender a usar as redes para coisas saudáveis. Nós precisamos seguir e buscar essa santificação nas coisas saudáveis. As redes sociais são ótimas. É bom a gente gastar tempo lá na rede social. Quando você vê, você já ficou lá meia hora, não é? E tal. Tem gente que perde a noção, não é? Tem até ler no dedo de tanto, não é? Então, a santificação, em primeiro lugar, vem do Espírito Santo de Deus. A palavra Gadosh, a palavra Agios, hebraico e grego, significa separado. Então, por exemplo, esse computador, ele está separado para as coisas de Deus. Eu posso usar a palavra santo para ele. Deus nos separou para ele. Então, santificação é quando você entende que Deus olhou para você de maneira especial. Você deve ter alguma coisa lá na sua casa, algum objeto, que você gosta muito. Vamos lá. Pesquisa. Quem tem um objeto em casa que gosta muito? Levanta a mão. Vamos lá. Tem. Tem. O que você tem em casa que você gosta muito? Fala aí para a gente. Pronto. O quarto dele é santo. Ele se separou. Ele não gosta que ninguém mexa no quarto dele. Eu tenho uma coleção de Efésios, que é clássica, na minha biblioteca. Eu tenho muitos livros, mas essa coleção, ela é imprestável. Ou seja, não empresta para ninguém. Ela é separadinha. Então, santo significa isso. Deus te separou. Amém? Deus te separou. Olha, bilhões de pessoas. Deus olhou para esse irmão aqui e disse. Seu nome é? Adriano. Quando Jesus morreu na cruz, ele viu o seu rosto, sabia por quem estava morrendo. E ele te separou para ele. Percebeu? Quando ele ora, Deus escuta o Adriano. Espera aí que meu servo Adriano está falando. Ora, se é assim a nossa relação com Deus, o que devemos fazer então com o nosso corpo? O Adriano está aqui abanando uma criança do lado dele. Deve ser filho dele. Ele quer que o nosso ser revele essa santificação. Eu entendi o que Cristo fez por mim e eu vou viver de tal forma que Cristo seja glorificado em mim. Por isso que a minha santificação, ela é completa. Ela é corpo e alma. Santificação não é só corpo, santificação não é só alma. Santificação é corpo e alma. Nós somos um ser integral, inteiro, entregue para Deus. Corpo e alma. Não tem jeito de você falar assim, eu vou só santificar minha alma. Meu corpo, não. Eu não vou nem entrar em detalhes. Você já entendeu. Todo mundo aqui é inteligente. Eu também não adianta dizer assim, eu vou santificar meu corpo, mas não vou santificar minha alma. Tem a história de um pastor que encontrou um sujeito que era um eremita, que andava nas montanhas há 60 anos, e era abstênio de um monte de coisa, vivia sozinho pela espiritualidade que ele mesmo havia criado. E esse monge, chamava-lhe de monge, e esse monge eremita encontra o pastor protestante e diz para ele a primeira frase. Você é um líder espiritual? E o pastor diz sim. Você é casado? O pastor protestante diz sim. E esse grande monge diz, há 60 anos medito, nunca toquei em uma mulher. Aí o pastor olha para ele e fala, todo dia você pensa nisso. Deu para entender? Todo dia você pensa nisso. A santificação é de corpo e alma. É tudo para Deus, tudo dele, tudo para a glória dele. Mas ela não é fácil, ela é complicada. Vamos dar uma olhada no texto de Isaías, capítulo 55, do verso 6 e em diante. Isaías 55, 6 e em diante. Isaías 55, e mantenha a sua Bíblia aberta. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos. Isaías 55, 7. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os nossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão comem, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes, os solteiros, romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Perceba, o que Deus usa para nos regar? O que é que Deus usa para nos fazer brotar? O que é que Deus usa para nos santificar? Qual é o elemento que Deus usa? Sabemos que é a obra do Espírito Santo de Deus em nós, mas aí a pergunta é, Espírito Santo, qual o instrumento que o Senhor usa para nos santificar? A palavra. Então, se eu quero herdar o reino dos céus, qual é a característica de um cristão que vai herdar o reino dos céus? Santificação. Santificação integral, corpo e alma. Qual é o elemento que vai me ajudar na santificação? A palavra. Como eu posso perceber a santificação nos meus relacionamentos? Com Deus e com o próximo. Os frutos. O que que eu estou produzindo? O propósito da minha vida? O que que eu estou fazendo com a minha vida? Você está aqui hoje à tarde, carnaval, ouvindo a palavra, está calor, mas está bom, está gostoso, depois vai ter culto, a gente vai entrar nessa festa santa que é a consciência cristã, isso, o que que você acha que agrada mais a Deus? Sinceramente, você aqui, ou pulando um bloquinho de carnaval? A resposta é tão simples, não é? Mas tem gente que acha que dá para agradar a Deus, que dá para chamar de santificação, um lugar onde Deus não é proclamado, honrado, glorificado. Sabe o que vai acontecer? Você vai sair daqui, no final dessa consciência cristã, alimentado, eu e você, vocês nos alimentam e nós alimentamos vocês, é uma coisa maravilhosa. a presença de cada irmão e irmã aqui, gera nos preletores, nos organizadores, nos voluntários, alimento espiritual. A gente sai edificado por vocês, vocês nos edificam, a gente entra, pega a van, pega o ônibus, pega o avião, pega o barco, pega a asa delta, cada um vai dar um jeito para casa, mas a gente vai feliz. Alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor, aqui é casa do Senhor, aqui Deus é glorificado, isso é santificação, isso faz com que o restante do seu ano, seja diferente, porque você sai alimentado, você sai fortificado, santificação é isso, o reino dos céus é isso, a vida eterna é isso, esse momento que nós estamos aqui, é um momento onde nós estamos desfrutando, de um flash do que será a vida eterna, de um flash do que será a vida eterna, só que sem calor, não é? Então nós estamos vivendo essa alegria da comunhão, a santificação é isso, então Isaías vai nos ensinar, o caminho da santificação, e ele faz um convite, olha o versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e buscai, invocai, enquanto ele está perto, olha o versículo 7, ele exige uma atitude, e a atitude é o quê? Deixe o perverso seu, caminho, a sua agenda, não há como se aproximar de Deus, se você não deixar uma agenda perversa, tem gente que quer se aproximar de Deus, que quer caminho de santificação, levando a agenda da perversidade, da iniquidade, do pecado, da carnalidade, debaixo do braço, não consegue, não consegue, só se frustra, mas aí você vai dizer assim, mas pastor, eu não consigo me santificar, calma, quem faz isso em você é o Espírito Santo, através da palavra, então o que cabe a você e a mim? Buscar aonde nós vamos ter a? A palavra, os relacionamentos saudáveis, por isso que não há santificação, sem vida de igreja gente, não há santificação, sem isso aqui, sem comunhão, não há, Deus não nos disse assim, olha, ide para um mosteiro, ficar aí fechado no mosteiro, em oração, até que eu volte, foi isso que ele falou? e de por todo o mundo, e pregar o evangelho a toda? Criatura, santificação se faz nos relacionamentos lá fora, mas não se tornando como o mundo, mas sal e luz no mundo, cristão que diz, não, eu vou me tornar como o mundo, com os mesmos valores do mundo, com o mesmo discurso do mundo, não entendeu absolutamente nada, você não foi para ser influenciado, você foi chamado para influenciar, você não é seguidor, você é um influencer, você é um influenciador, do reino, dos valores do reino, da proclamação do amor e do perdão, que só o reino tem, como é que você faz isso? Abandonando, o Inico, diz versículo 7, deve abandonar os seus pensamentos, filosofia de vida, versículo 7 a 11, voltando-se para Deus, por quê? O texto vai dizer, porque Deus é rico em perdoar, uma das coisas que você vai fazer, no caminho da santificação, é pecar, nós somos pecadores, e o caminho da santificação, não te isenta, do pecar, mas te dá a consciência do pecar, a busca arrependida pelo perdão, e a força em Cristo, para não perdoar naquele mesmo erro de novo, amém? Isso é santificação, e é isso que agrada a Deus, é quando a agenda da pessoa, é uma agenda, aonde Deus é glorificado, Deus é engrandecido, Deus, Ele está, constantemente, na nossa mente e coração, então você está dirigindo um carro, o sujeito fecha você, pá, aí você buzina, e você fala coisas que não deveria falar, aí o sujeito vai embora, você vai embora, chateado, coração magoado, pesado, aí você diz assim, pequei, perdão senhor, estou triste com o pecado, aí no outro dia, você sai lá, vê o mesmo indivíduo, com o mesmo carro, e fecha você do mesmo jeito, aí você freia, e aprendeu com o passado, e diz que Deus te abençoe, meu amigo, eu me lembro, que em uma semana, lá em São Paulo, eu andei com dois motoristas diferentes, não vou dizer o nome deles, nem sob tortura, o primeiro motorista, estava estressado, nervoso, atrasado, brigando com a esposa, eu sentado no banco de trás, fechava, um fechava, outro eu em oração, tem misericórdia senhor, tem misericórdia, não é? O segundo, ouvindo um jazz, calminho, tranquilo, tal, sabe qual é a minha tristeza? O primeiro era crente, o segundo não, não deveria ser o contrário? não deveria ser o contrário? Então, as pessoas estão vendo as nossas atitudes, nossa santificação, santifica, nossa santificação, santifica, Deus usa, nosso testemunho, para ensinar outras pessoas, tem gente que diz assim, ah, eu não sei pregar, eu não sou professor de escola dominical, eu não sei fazer isso, não sei aquilo, eu gostaria de servir a Deus, não sei como, santifique-se, santifique-se, quem estiver do seu lado, vai ter prazer de andar com você, é bom andar com gente santa, é ou não é verdade? É, eu sei, eu estou casado há 30 anos, é bom andar com a minha mulher, é bom, é que a mulher é uma santa, é bom, porque gente que descobriu o caminho da santificação, é perdoador, não é julgador, é longânimo, tem longo ânimo, não é uma pessoa com falta de paciência, é uma pessoa cheia de bondade, de ternos, afetos de misericórdia, é uma pessoa que tem domínio próprio, é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força, inclusive, quando a Vida Nova perguntou, pastor Leonardo, qual o tema do comentário, comentário aos filipenses, eu falei, não, coloca aí, tema do livro, Alegria no Senhor, porque esse era o tema de Filipenses, coloca aí, Alegria no Senhor, aí a Vida Nova colocou, no meu livro, Alegria no Senhor, Cristo veio, morreu por nós, para nos dar vida, eterna, já temos aposentadoria garantida, Deus veio para nos proteger, e nos livrar de todo o mal, Ele diz, não andeis ansiosos com o seu quarto, com a sua, nada, não andeis ansiosos com coisa alguma, olha, se eu não tenho ansiedade no coração, se eu não tenho preocupação com o futuro, eu sei que todas as coisas estão na mão dEle, Ele reina soberanamente sobre tudo, porquê que eu vou viver cabisbaixo, preocupado, rancoroso, amargurado, dá uma olhada em 1 João para você ver, 1 João capítulo 1, vamos lá, Bíblia na gente, vamos lá, 1 João capítulo 1, lá no finalzinho, eu fui em Pátimos, na ilha onde João teve a revelação do apocalipse, eu viajei até lá, levei um grupo, tivemos santa ceia na ilha de Pátimos, onde João foi preso e teve a visão, a revelação do apocalipse, eu fui lá, até hoje é um lugar mal humorado, porque a gente entra, eles dizem assim, não pode filmar, não pode tirar foto, eu falei, nossa que mal humor, meu senhor, não é? me deu vontade de perguntar para o guarda, que mal humor é esse? de onde saiu esse mal humor? não é? porque esse aqui é um lugar tão especial, João escreveu essa carta também, 1 João 1, 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito, ao verbo da vida, e a vida se manifestou, Cristo, e nós a temos visto, e dela damos testemunhos, e a vô, a vô, a anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o pai, nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que finalidade, vós, igualmente, mantenhais comunhão, conosco, esse é o objetivo, ora, a nossa comunhão, trindade, é com o pai, com o filho, Jesus Cristo, agora, leia o versículo 4, estas coisas, pois, vos escrevemos, para que, qual a finalidade maior? A nossa alegria seja completa, vou voltar lá ao começo, você acha que eu esqueci dos youtubers? Esqueci não, qual é a característica, que o inimigo está usando aí, dentro da própria igreja evangélica, tirando a nossa alegria, porque a alegria do nosso Senhor, é a nossa força, e o inimigo quer ver a gente triste, o Senhor nos salvou, nos deu a palavra, nos enriqueceu, o Espírito Santo habita em nós, quando nós nos esquecemos de alguma coisa, diz Jesus, que o Espírito Santo, vem para nos lembrar, aquilo que Ele nos ensinou, e vem nos ensinar muito mais, para que tudo isso, nessa comunhão com Deus, com os irmãos, a nossa alegria, seja, completa, então a santificação, não é mau humor, o céu não é um lugar, mal humorado, eu já vi gente, não crente, falando assim para mim, pastor Leonardo, eu não quero ir para o céu não, lá é muito mal humorado, vocês nunca ouviram isso? Já, não já? Muita gente aqui já ouviu, ah não, lá não tem dança, lá não tem música, lá não tem nada, tem gente do mundo, que fala isso, então eu não quero ir para o céu não, o céu é um lugar muito mal humorado, fica só com os anjos de asa, cantando, meu amigo, se você acha que o céu é isso, você não entendeu absolutamente nada, absolutamente nada, santificação, é esse fluir de Deus, que traz, nós não dependemos de química, para sermos felizes, eu não preciso de uma garrafa de pinga, para ser feliz, eu sou feliz com uma garrafa d'água, porque a minha alegria não está engarrafada, essa é a grande diferença, então a santificação, ela faz com que você olhe para Deus, em uma relação diferente, esse livro que eu citei para vocês aqui, a santificação profunda do Orkland, ele diz algo que eu achei fenomenal, ele diz assim, quer ver, eu anotei aqui no voo, abre aspas, os cristãos entendem o crescimento espiritual, basicamente de quatro maneiras distintas, as três primeiras, são mais ou menos comuns, diferentes, para as diferentes partes de igreja, a quarta, é o que a Bíblia nos ensina, e nós a chamaremos de, primeira, Deus depois eu, tem gente que acha que Deus vem para fazer tudo, e a gente vem depois, servindo a Deus em gratidão, tem gente que entende que, o caminho da santificação, o caminho do crescimento espiritual é esse, Deus depois eu, tem um outro grupo que diz, Deus não eu, ou seja, Deus faz tudo, eu não preciso fazer nada, Deus está no controle de todas as coisas, Ele faz tudo, eu não preciso fazer absolutamente nada, porque eu sou tão pecador, que qualquer tentativa, que eu tente fazer alguma coisa, Deus desagrada, está errado, mas tem gente que acha assim, terceiro grupo é aquele, Deus mais eu, ou seja, Deus, e o meu esforço, para me santificar, o David Orkland diz, não está totalmente errado, mas não é bem isso, que a Bíblia vai, ensinar de maneira completa, o que a Bíblia nos ensina, o caminho do crescimento espiritual, e da santificação, não é, primeiro, não é, Deus depois eu, Deus não eu, Deus mais eu, mas Deus em mim, Deus em mim, Cristo é o cabeça, e nós somos membros, deste corpo, a grande diferença, é que nós, nos tornamos, cristãos, pela habitação, do Espírito Santo, é Deus, em mim, quando eu entendo, que Deus, está em mim, pela obra do Espírito Santo, Ele habita, em nós, tudo muda, porque você começa, até a ter vergonha, do pecado, porque Deus, está o tempo todo, em você, Ele está, o tempo todo, em você, então, Deus em mim, 1 Coríntios 12, 12, vamos lá para você ver, é algo, fenomenal, para a nossa, santificação, Paulo escrevendo, 1 Coríntios 12, 12, diz assim, olha só, coisa linda, porque assim, como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim, também, com respeito, a Cristo, pois, em um só Espírito, todos nós, fomos batizados, em um corpo, que é judeus, que é gregos, que é escravos, que é livres, e a todos nós, foi dado beber, de um só Espírito, porque também, o corpo não é, um só membro, mas, muitos, olha que coisa, linda, nós temos que cuidar, do tabernáculo, o tabernáculo, no Antigo Testamento, era exterior, tabernáculo, era exterior, no Novo Testamento, nós somos o tabernáculo, Deus habita, em nós, então, a santificação, a compreensão, da verdadeira santificação, parte, dessa percepção, de que nós, nascemos de novo, e o Espírito Santo, habita em nós, como é que eu vou, contra, aquele que, habita em mim, então, não é um conjunto, de regras, é, o transpirar, o bom perfume, de Cristo, vou concluir, já acabaram, os meus 40 minutos, gostei disso, aleluia, as irmãs falaram, aqui na frente, já? Está gravando, gente, não é? Então, eu vou dizer aqui, já acabaram, os meus 40 minutos, ai, gente, depois, estamos juntos, 1 Pedro, 1, 15 e 16, 1 Pedro, 1, 15 e 16, olha que lindo isso, 1 Pedro, 1, 15 e 16, ah, eu vou ler, eu vou, a partir do 13, olha que coisa, maravilhosa, para encerrar, eu vou usar esse texto, por isso, singindo o vosso entendimento, perceba, santificação, começa aqui, está escrevendo para crente, o povo estava passando dificuldade, eles estavam sendo perseguidos, por causa do evangelho, eles estavam sendo expulsos de casa, por causa do evangelho, eles eram expulsos da cidade, por causa do evangelho, o governo daquela época, estava contra a Bíblia, deve ser horrível, viver em um país assim, e Pedro escreve para eles, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente, na graça, que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, eu obedeço o que? O evangelho, não vos amoldeis, as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância, você pecava sem saber, o pecador, pecador mesmo, ele não percebe, que ele peca tanto, ele acha que ele é bom, tem pecador que não vale nada, não, mas eu sou gente boa, você olha para mim, mas que sujeito, com péssimo senso crítico, não é? Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, como, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, perceba, ele não está dizendo para você fazer, ele está dizendo para você, ser, e a base da sua santidade, é o ser, de Deus, quando nós, quando acabar tudo, quando entramos na presença do Senhor, tímidos, Senhor, quando foi que te vimos, com fome, com sede? deixa eu abrir uma nota de rodapé, gente, o Deus desse mundo, além do prazer, é o dinheiro, quem não tem a Cristo, não entende, a beleza, dos dízimos e ofertas, não entende, para mim, muitos daqueles cristãos de Mateus, que disseram, quando foi que te vimos com fome, com sede, te tivemos de comer, eram dizimistas fiéis, de igrejas boas, que pegavam os recursos, e davam mantimento, aos que tinham fome, remédio, aos que tinham necessidade, sem que os membros soubessem, porque uma das coisas, que as igrejas evangélicas, mais fazem, sem que os membros saibam, é boas obras, mas, por que que consegue fazer? Porque o cristão, está indo lá trabalhar, e com fidelidade, e generosidade, contribui na igreja, quando Jesus vier, Jesus vai dizer, você me deu comida, aí você vai dizer, como senhor, nunca, eu nunca comprei uma cesta básica, não, você não entendeu, quando você ia lá, consagrava das primícias, no seu dízimo, em sua oferta, em uma igreja boa, séria, que pegava esses recursos, e mantinha a obra da evangelização, e ainda ajudava os necessitados, essa liderança de igreja, só tinha condição de fazer isso, porque aquele povo, era generoso, e você estava entre os generosos, e fiéis, por isso que o mundo quer, bater, e chamar, eu que sou dizimista, que eu também sou dizimista, vocês aqui, de tolos, que estamos entregando dinheiro, para os outros, não, nós somos altruístas, somos pessoas que, são generosas, e fiéis, pela graça de Deus, e os recursos levantados, pelas igrejas, abençoam milhões, de pessoas no Brasil, sede santos, porque eu sou santo, amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Perguntas. Amém. Pergunta aqui. Boa tarde. Sai um, sai dois, sai três, eu cresci ouvindo isso, mas é o jeito mais fácil mesmo. Talvez você já tenha respondido, a minha pergunta, é, fazado no livro, essa educação profunda, desses quatro pontos, mas, é, vários textos, do antigo testamento, e do novo, dizem assim, eu sou o Senhor, que vos santifica, mas quando você vai, para o novo testamento, sim, eu sou, a pergunta dele é a seguinte, no antigo testamento, você lê na bíblia, eu sou o Senhor, que vos santifica, quando você vai, para o novo testamento? Santificai-vos. Santificai-vos. Sim. Isso. Boa pergunta, excelente pergunta, é Deus quem nos santifica, ou somos nós, que nos santificamos? nós buscamos a santificação, porque Deus nos santifica, entendeu? Então, é um, é uma ação, aonde, Deus dá início, nos capacita, mas não nos violenta, essa é a grande, beleza, do Espírito Santo de Deus, Ele não nos violenta, Ele diz assim, eu te dou toda a capacidade, eu te dou todas as condições, para que você se santifique, para que você entenda, que você está separado, você vai então fazer o quê? Você pode buscar a bíblia, ler, orar, fazer parte do corpo, que é a igreja, contribuir, servir a Deus, com seus dons, ou você pode simplesmente, ir na igreja, ou você pode ir, de vez em quando, entendeu a diferença? isso, isso, por isso que Paulo vai dizer, que em Cristo, nós somos cooperadores, entendeu? É uma cooperação, olha, eu posso, eu tenho, eu tenho um filho, uma filha, eu morei numa casa, e tinha um jardim, e aí, eu gostava de cuidar do jardim, do meu dia de folga lá, e aí, eu chamava meu filho, e minha filha para ajudar, traz a água, traz aquela plantinha, traz aquele negócio ali, aquela pazinha, eu poderia cuidar do meu jardim, sozinho, poderia? Mas, eu chamei eles para, ser co-operador, gente, vamos pensar um pouco, no motivo dessa cooperação, dessa santificação, por quê? Por que que Deus, quer essa santificação? Por que que esse assunto, está em Deus? Porque Deus ama, relacionamento, eu posso fazer meu jardim, sozinho, mas eu amo, relacionamento, é bom estar junto, é bom sentar junto, é bom fazer junto, quando Deus criou Adão e Eva, ele, na virada do dia, andava com Adão e Eva, por que que Deus criou, o homem e a mulher? Para relacionamento, a santificação, por isso que eu disse, é um relacionamento com Deus, que ele nos capacita, para nos relacionarmos com ele, e com o próximo, cristianismo é relacionamento, relacionamento com Deus e com o próximo, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, e o próximo como? Assim mesmo, passaram os meus cinco minutos, já me deram o aviso ali, está gravando, e aí tem que encerrar na gravação, última pergunta ali, depois se corta, estamos encerrando aqui, muito obrigado, santificação profunda, Dane Ortlund, depois pode, deixa aqui vocês tiram foto, está bom? Irmãos, estamos encerrando, Deus abençoe vocês, muito obrigado, vão em paz, Deus abençoe. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, O que é isso?